Amanda, exatamente o que eu esperava. Você não quer se sentar. Diz que queria me explicar algumas coisas. Obrigado. Quem é você? Eu. Eu vou tentar descrever uma parte de mim. Eu sou, digamos, um aventureiro, um explorador da vida, digamos assim. Eu fiz fortuna na África, mas na Europa é onde eu gasto o que ganhei. Eu tenho uma grande paixão na vida, senhorita Amanda. Joias. Peças valiosas pela sua raridade. Assim como você. Então... Você é o comprador das joias que nós estamos procurando? E qual é o seu interesse nisso tudo? Realmente, eu... Eu quero comprar as joias. E você terá uma boa parte, claro, a parte que caberia a seu pai. Você conheceu meu pai? Não. Infelizmente, não. Nunca estivemos juntos. É engraçado porque... Você não parece com ele... Mas a sua voz e o seu jeito de falar... Faz lembrar muito meu pai. Isso me... Isso me envaidece muito. Não, senhorita Amanda. Eu... Eu lhe prometi algumas explicações. Com licença. Eu trouxe um mapa. Eu gostaria... De lhe mostrar. Por favor. Descobriram alguma pista? Não. Eu primeiro tive uma conversa. Uma longa conversa com Ezequiel. E revimos alguns detalhes do nosso plano. Pista a bem dizer, não descobrimos nenhuma. Eu tenho... Digamos, a intuição que o coronel... Ah, mas... O nazista que trouxe as joias para cá. Ele foi trazido por um submarino. E deixado aqui nesta praia... A Praia das Pedras. É aqui a Praia das Pedras? Sim. É aí. É exatamente aí. Demorei muito? Vocês se importam da gente ficar aqui mais um pouquinho? Não, é o que eu queria fazer companhia pra minha mãe. Fico com pena. Vai todo mundo pro show, ela fica aqui tão sozinha. Aí a gente distrai ela um pouco e quando ela for dormir a gente sai. Tudo bem? Você é um anjo clarinha. Então eu vou chamar a Dona Isabel pra tomar um suco com a gente, tá? Com licença. Oi, servo. Nossa. Elegantíssimo, hein? O que foi? Namorada nova? Imagina, Guto. Uma roupa velha. Eu vesti... Por que, Dona Isabel? É, porque eu vou até a cidade. Me fazer companhia essa noite. Não é, servo? É isso que eu ia dizer, Dona Isabel. Isabel só. Repita. Sim, senhora. Isabel. Vocês... Vão sair? Pelo visto vocês também. Clara, você tá linda.